Música O Parlamento Nacional questiona o Ministério da Educação, NB se dá o que for diploma para o estudante será. Presidente da Comissão Jiguet, NB trata assunto de questão juventude no desporto, deputado António Verdeal, li o Rússia Plenária Semana Né, questiona a mudança da estrutura, NB acontece e é o Ministério da Educação, ralo o estudante sai vítima, também finaliza o estudo, mas B se dá o que for diploma. Membro do Parlamento Né considera o governo da importância do problema, NB cada semana levanta o Rússia e deputado Sira com a educação, também estou em loro, nunca ia a solução. Sente triste o decisão NB, mas que tem na executiva o Ministro da Educação, Juventude, Desporto, FOTI, o de troca e estrutura municipal NB, o urgente, o de diretor Sessante, sira lá a seu relatório, que a informação vai diretor Fonsira, o de dificuldades, a sua acesso à informação e áreas educativas NB, Uangira, Simo Haleric, não é mais os professores no Estudante Sira, seus certeiros, a sua acesso à informação, também o diretor Fonsira, sempre a sua resposta, cada Sira Fonsira, e a CNAR, a nossa diretor. Deputada CNRT Fernanda Laimos identifica, o governo muda a estrutura e a instituição governo Nian, mas B implica serviço lento. Muda direção, funcionário público, Taufalema, Nbema, Klaus, the right man in the right place, e a fato em Lubuquidona. Hermera, e a senhor deputado, 55 e a semana Cotokualia, e a sua experiência comissão CNR, em Irabá, tomada da posse e entrega de chave-carreta, chave do gabinete, o carimbo, mas B, execução, orçamento, o Sira Lá Tenei. Total Estudante Finalista, Iatina, Rio-Nrua, Rua Nuro Racing Ida, Ramoto, Rio-Nlima Nuro Racing, Composto Russi, Ensino Básico, Rio-Antonu Nuro Racing, Ensino Secundário Zeral, Rio-Nrua Nuro Racing, no Técnico Vocacional, Rio-Hat Racing. Fátima Pereira, Eligayo, Giamen. E aí